Fala galera, meu amigo Zé Maria pediu pra fazer esse vídeo aqui, sou o Leandro Soares aqui da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, ele, peguei a dica com o Zé Maria lá no canal do Youtube, vou mostrar pra vocês como que a dica dele é boa, você pode confiar nele que a dica dele é boa, então tava aqui cara de bobeira, nós vamos fazer o vídeo aqui pra vocês verem. Aqui ó, qualquer um enche, você não chuja a mão, você não chuja a mão, a mão tá limpinha, não cai concreto fora da coluna, as dicas do Zé Maria Lima, é feita carroca, ó, então a criança faz uma coisa mesmo, aqui, tem meu irmão, ó, nada de coluna, sofrer em lata, mais não, acabou, valeu Zé Maria!